Põe a mão, tá? E agora? Ah! Subiu! Como que sou uma moeda, filha? Se apareceram no ombulinho, então... Cadê a moeda? Cadê a moeda? Não importa a compra que você faça. Cadê a moeda, filha? Pra todo celular, pra todo mundo. Cadê? Uuuuh, vai aparecer! E não pergunte a vida. A inteligência artificial do Brasil. Tiago. Obrigado, Amar e Rio. Sabe que nessa temporada, os programas foram passando e a gente reparou uma coisa aqui. Que a gente tinha cantado quase todo o repertório da banda Melim. A gente cantou quase tudo. Mesmo quando não era a banda Melim, era alguém da banda Melim que tinha feito a música. Então por que não chamar a banda Melim que vai vir aqui hoje na final? Não, não é?